Grupo de terroristas sunitas mataram mais de 80 pessoas xiitas em Paranchar, no Paquistão. Esse ataque tem um grupo, esse grupo é patrocinado, esse grupo é o Liwa, um nome aqui estranho, ele é patrocinado pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, esse grupo terrorista que atacou xiitas lá, que atacou sunitas lá. Então, aí o Irã foi lá, disse que não tem nada a ver, não tem, não patrocina mais, e que vamos manter a unidade muçulmana. O Irã é um escorpião, o Irã promove esses grupos terroristas xiitas, basicamente, é engraçado que ele está nessa aliança com a Rússia e com a China, e ele patrocina grupos terroristas islâmicos. Na Rússia e na China, ele patrocina qualquer um. No Paquistão, no Paquistão e Afeganistão, ele patrocina os grupos xiitas, e no Turcomenistão também, os grupos xiitas. E esses estados são estáveis, instáveis ali na linha de fronteira, por causa disso. É interessante. Aí você faz acordo com um cara que você sabe que é traíra. bem interessante isso. Né?